Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E por um tempo me perguntei se Vegeta conseguia se transformar em Super Saiyajin nível 2 antes de ser controlado por Babidi. E essa pergunta surgiu por conta de uma frase que saiu da própria boca do Vegeta, onde ele diz que é possivelmente mais forte que Gohan, sendo que Gohan carregava esse título por 7 anos do guerreiro mais poderoso da Terra. Bom, depois de analisar alguns argumentos de Vegeta e o que motivou ele a se deixar controlar por Babidi, cheguei numa conclusão. Quer saber qual é? Então já deixa o seu like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! E galera, na Saga Majin Buu, já nos primeiros episódios, vimos Gohan ir até a casa da Bulma por duas vezes. Primeiro, pra pedir um traje na qual ele pudesse manter em sigilo sua identidade e que deu origem aí ao personagem que conhecemos como Saiyaman. E nessa ida dele até a Bulma, Gohan tá de encontro com Vegeta e o príncipe dos Saiyajins. Fala mais ou menos o seguinte pra Gohan. É lógico que Vegeta falou da forma dele, né? Mas é óbvio que Gohan fingiu que nem ouviu aquilo e caiu fora na primeira oportunidade. Depois ele volta mais uma vez até a Bulma, agora ele queria um disfarce que pudesse usar no torneio, que não fosse aí aquele capacete. Foi aí então que Bulma deu a ele um óculos e uma bandana, na qual ele achou muito irado, mas Trunks nem tanto assim. Nesse momento, Vegeta aparece e fala que já que Gohan irá participar do torneio, ele também vai. E aqui, Vegeta fala algo que talvez poucos fãs pegaram na época, mas que é uma informação importantíssima. Saiu da boca do Vegeta o seguinte... Gohan, quando lutamos no anterior, você me venceu por pouca diferença, mas agora eu que treinei esse tempo todo e você ficou dando mole, possivelmente quem vencerá dessa vez sou eu. Mais ou menos foi isso que Vegeta disse, mas veja só esse trecho da fala. No outro você me venceu por uma diferença bem pequena, mas quem sabe agora, porque enquanto você vivia na moleza, eu continuei treinando duro. Percebe que com essa afirmação de Vegeta, podemos extrair algumas informações? Pois bem, e a primeira informação que temos é que ele já lutou contra Gohan num torneio de artes marciais e perdeu. Exatamente, galera. E aí você me pergunta, mas Augusto, que torneio foi esse que nem foi mostrado? Pois é, eles lutaram no 24º torneio, porque quando o Vegeta fala no anterior, ele se refere ao torneio que aconteceu no passado, em relação ao atual, já que o que eles iam participar era o 25º. E assim, galera, não temos muitas informações desse 24º torneio, mas pra Gohan ter aceitado a lutar com Vegeta só por meio de um torneio mesmo, já que de graça e por vontade própria, jamais Gohan faria isso. Mas sabemos que esse 24º torneio também teve duas modalidades, a modalidade adulta e a infantil. Na infantil, quem venceu foi a Videl, que na época ainda era uma criança, e no torneio adulto, quem venceu foi o seu pai, o Mr. Satan. E aí você deve estar se perguntando, mas Augusto, peraí, Gohan venceu Vegeta, mas perdeu pro Mr. Satan? Galera, eu acredito muito que Gohan deixou ser vencido pelo Mr. Satan, pra não manchar aí a sua imagem, e por dó também, já que as pessoas acreditavam que foi ele quem derrotou Cell. E também acredito que Gohan deixou ele vencer, pra resguardar aí a sua identidade, já que, se Gohan vencesse o Mr. Satan, chamaria muita atenção. Outra coisa que tiramos dessa fala de Vegeta, é que ele, depois que Goku morreu, começou a encarar Gohan como seu atual adversário, e que deveria ser superado. Percebe que Vegeta só aceitou participar desse torneio, porque queria provar pra Gohan que ele era muito mais forte? Pois bem, Vegeta nessa saga, não só queria superar Goku e Gohan, mas toda a família do Sayajin. Tanto que, quando ele descobre que Trunks podia se transformar em Super Sayajin, pergunta a seu filho se ele era mais forte que Goten, pois não aceitava que sua família fosse mais fraca que a família de Kakaroto. E é óbvio que ele fazia isso por rivalidade mesmo, e também por inveja, né? Mas vemos que Vegeta se empolga mais ainda, quando ouve Goku falar do outro mundo, que também vai participar do torneio por um dia. E a partir daquele momento, Vegeta não só queria mostrar pra Gohan que ele era o mais forte, mas estava super curioso em saber sobre as novas habilidades de Goku. Bom, dado essas informações, a pergunta que fica é, naquele momento que antecedia o torneio, Vegeta realmente, depois de seus treinamentos, poderia derrotar Gohan? E se ele poderia, então isso significa dizer que o príncipe tinha alcançado a fase 2 do Super Sayajin? Se você ficou até aqui, é porque está curtindo muito a explicação. Então, aproveite agora e deixe o seu like, caso você não tenha feito isso no começo do vídeo. Porque, a partir desse momento, vamos tentar responder essa pergunta de forma mais clara e coerente possível. Saca só! Vocês sabem que, depois que os capangas de Babidi roubaram a energia de Gohan, os Guerreiros Z foram em direção à nave onde se encontrava Majin Buu. E estando nessa nave, eles tiveram que passar por alguns estágios, mais precisamente, três estágios onde cada um deles tinha um guerreiro diferente pra lutar. Vimos que Vegeta lutou com Pui Pui, Goku com Yakon e Gohan com Dabura. E é agora, meu amigo, que você vai entender o porquê Vegeta deixou ser controlado por Babidi. Saca só! Quando Goku lutou com Yakon, Vegeta observou algo que o deixou muito impressionado. Pois quando Goku aumenta o seu ki para explodir o vilão, Vegeta percebe que Goku se transforma brevemente no nível 2 do Super Sayajin. Saca só a reação do Vegeta. Apenas essa reação já responde a nossa pergunta se ele conseguia ou não se transformar em Super Sayajin nível 2. E a resposta é não, galera. Vegeta não conseguia se transformar em Super Sayajin nível 2 antes de Babidi. Mas calma, galera. A explicação não acaba por aqui. Porque mais pra frente, quando Vegeta revela a Goku que se deixou ser controlado por Babidi pra ele aumentar seus poderes, ele conta que só fez isso porque percebeu que sua diferença de poder em comparação à de Goku ainda era muito grande, mesmo ele tendo treinado esse tempo todo. E a luta de Goku com Yakon só mostrou a Vegeta que Kakaroto era mais forte. Por isso, pediu pra Babidi, exatamente, Vegeta pediu pra Babidi que usasse sua magia nele. Depois que percebeu lá no torneio que Spopovt e Ian tinham ficado muito mais fortes depois de serem controlados. Outra coisa, galera. Repare. Se Vegeta já tivesse se transformado em Super Sayajin nível 2, Piccolo não teria ficado impressionado com seu poder quando lutou com Majin Buu, já que o poder de um Super Sayajin nível 2 pode ser sentido em qualquer parte do planeta e até mesmo do outro mundo. Então, quando Vegeta fala que possivelmente tinha superado o Gohan, eu até acredito, pois os poderes de Gohan naquele momento eram muito mais baixos de quando lutou com Cell e Vegeta realmente até poderia derrotá-lo. Mas, anjo de Babidi, Vegeta não. Não conseguia se transformar em Super Sayajin nível 2. E ele só obteve essa transformação depois que ficou com muita raiva de ver Goku atingindo essa forma. Conseguiu compreender, galera? Espero muito que sim! E se você também, assim como eu, estava procurando uma resposta e gostou do vídeo, galera, de verdade, não esqueça do like! E também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Deixe um comentário sobre o que você achou desse vídeo. É claro que não consigo responder todo mundo, mas pode ter certeza que leio todos eles, galera. Então, não esqueça de comentar aqui embaixo, ok? E é claro, mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu! E até o próximo vídeo! Fui!